Olá, eu sou Flávia Carvalho e esse é o terceiro vídeo em que nós estamos conversando sobre a vitamina D. Nos outros vídeos nós falamos sobre a polêmica sobre a vitamina D e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre os depoimentos. Eu quero deixar claro que eu acho os depoimentos uma coisa muito importante. Se eu não achasse importante depoimentos de pessoas, eu não estava aqui dando os meus depoimentos. Eu tenho vídeos de depoimentos sobre o meu tratamento e sobre coisas que acontecem comigo. Mas quando a gente ouve um depoimento, inclusive quando vocês ouvem os meus depoimentos, é preciso levar em conta que depoimento não é resultado de prova de estudo científico, de uma investigação científica. Os depoimentos, eu acredito que eles são importantes porque a gente está vendo quem é beneficiado, a gente está ouvindo as pessoas e a gente pode ter mais material, mais informação para tomar as nossas decisões. Mas eu insisto em dizer que as decisões que nós tomamos precisam ser baseadas na nossa opinião. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Uma questão que diferencia muito um depoimento de um estudo científico, não que os estudos científicos não tenham erros e problemas. Mas o depoimento ele é muito localizado, ele é muito daquele momento. A gente não tem como acompanhar como o quadro se desenvolveu, porque muitas vezes o depoimento é tirado naquela hora e a pessoa está falando não só do efeito que aquele medicamento que ela está tomando ou aquela ação que ela resolveu fazer, aquilo que ela está vivendo, está causando na vida dela. Mas ela traz no depoimento, assim como eu trago nos meus, impressões de muitas outras coisas. E a gente não tem como saber quais são as outras variáveis, quais são as outras coisas que estão acontecendo na vida da pessoa e que influenciam a melhora dela ou a piora dela. Além disso, as pessoas dão depoimentos, e eu dou depoimentos apaixonados, né? A gente fala do que a gente acredita, do que a gente crê, do que a gente está vivendo. E isso é muito diferente do resultado de um estudo científico. E é exatamente essa coisa do sentimento, de como as pessoas vivem e cada um vive de um jeito, porque nós não somos iguais, que a gente precisa considerar quando a gente assiste um depoimento. A gente tem que considerar que há outros fatores na vida daquela pessoa, a gente tem que considerar o quanto ela acredita e o quanto ela está empenhada em acreditar naquele tratamento que ela está fazendo. E a gente precisa também levar em conta o efeito placebo. O que é o efeito placebo? E aí eu vou falar um pouco de experimento científico, né? Quando se faz um experimento científico, para testar uma droga, por exemplo, um remédio novo, existe toda uma técnica, toda uma forma de fazer isso, né? Existem procedimentos, existem normas para se fazer isso. Inclusive questões éticas que estão envolvidas, que eu falei no vídeo anterior, para teste, por exemplo, de pessoas que têm doenças degenerativas. Existe todo um protocolo para se fazer um experimento desse tipo. Mas de forma simplificada, normalmente, esses experimentos envolvem dois grupos de pessoas. Eles fazem uma seleção de pessoas que sejam elegíveis, que tenham condições de participar do experimento. E essas pessoas, elas normalmente são divididas em dois grupos. Um grupo recebe esse medicamento novo. Um outro grupo recebe pírolas iguais, mas de farinha. É o chamado grupo de controle. O grupo de controle, ele pode receber essa pírola de farinha, esse medicamento, é que é chamado placebo. É uma pírola de açúcar ou de farinha. É o placebo. Ou então, mas a gente não está tratando desse caso aqui, mas é só para vocês saberem, esse segundo grupo, que é o grupo de controle, pode receber o tratamento tradicional da doença. Então você mantém um grupo com tratamento tradicional e um grupo com a medicação nova. No caso do placebo, um grupo recebe a medicação nova e o outro grupo recebe essa pírola de farinha. Um estudo desse tipo, ele pode ser chamado estudo simples, cego, quando os pacientes que estão nesses grupos, eles não sabem se eles estão recebendo o medicamento ou se eles estão recebendo o placebo, a bolinha de açúcar. Ele pode ser duplo cego quando os pacientes não sabem e quando os médicos desses pacientes também não sabem. Ele segue ali todas as normas do experimento, faz todos os exames, realiza os controles que precisam ser feitos durante o experimento, mas o médico também não sabe. E tem o grupo de controle triplo cego, que é quando nem o paciente, nem o médico e nem o pesquisador, que está recolhendo os dados sabe e que vai analisar esses dados, sabem quem é que está tomando o remédio mesmo ou quem está tomando o placebo. O que é interessante na história do placebo e nesses experimentos, e o placebo, o efeito placebo acontece também em experimentos na psicologia, por exemplo, é que muitas vezes, quando o pesquisador começa a levantar os dados, ele encontra melhora no grupo que está tomando o medicamento e encontra melhora também no grupo que está tomando a bolinha de açúcar ou farinha. E isso tem a ver com a pessoa que está fazendo o tratamento. Ela acredita tanto que ela está tomando aquele medicamento e que é um medicamento novo, que vai fazer ela ficar melhor, que é bom, que não sei o que, que ela melhora. É impressionante. E isso é o chamado efeito placebo. A gente tem que conhecer o efeito placebo e saber do efeito placebo até para usar ele a favor da gente. E por isso eu insisto tanto, e eu acredito, você pode não acreditar, tá? É que é importante a gente manter a mente positiva, a gente se manter positiva em relação ao nosso tratamento e a nossa melhora. Porque está provado que pacientes que fazem os tratamentos e se mantêm mais positivos e acreditam no tratamento, têm melhores resultados. Uma outra questão envolvida, que é nossa, do ser humano, que é o viés de confirmação. Que é uma coisa que o nosso cérebro faz, que é sempre buscar a confirmação daquilo que a gente acredita. E esse é um outro problema com os depoimentos. Às vezes, uma pessoa não acredita em nada disso da vitamina D, acha que é uma grande bobagem. E aí ela ouve o depoimento de alguém dizendo que melhorou, e ela só consegue enxergar naquilo mentira, ela só consegue enxergar naquilo bobagem, ela só consegue enxergar naquilo uma falsa informação. Mas a gente tem o contrário também, que é aquela pessoa que quer tanto acreditar, ela quer tanto encontrar a solução para o problema, e aí a gente esbarra no próximo ponto que a gente vai falar, que é a panaceia, que ela ouve os depoimentos, e tem muito depoimento na internet. Eu acho que vocês deviam assistir, é muito interessante. Tem depoimento de miastênico falando, que está fazendo tratamento com as altas doses, inclusive, e que dizem de melhora. Mas tem depoimento que você ouve, e você vê que a pessoa está falando, mas não parece tão melhor assim. A gente tem que ser capaz de perceber isso, e perceber o quanto a pessoa melhorou, de fato, por causa daquilo. A gente não tem como saber com depoimento. A verdade é essa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, do ano passado para esse ano, eu tive uma melhora muito grande dos sintomas da miastênia. Vamos supor que eu estivesse tomando a vitamina D. Eu diria, claro, olha gente, eu comecei a tomar a vitamina D e melhorei a beça. Eu não tomei, tá? Eu estou só dando um exemplo. Melhorei, nossa, eu estou muito melhor, a vitamina D é muito boa. Mas eu estava tomando outros medicamentos também. Depois eu piorei. E quem está acompanhando os vídeos sabe que eu tive uma pior agora nos últimos meses. Se você só tivesse assistido aquele depoimento lá atrás, da vitamina D, você ia dizer o quê? Nossa, a vitamina D é uma beleza. A Flávia disse que funciona. Com ela funcionou, ela melhorou por causa disso. Mas você não teria a continuidade. Por isso é importante entender que o depoimento é daquela pessoa. O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. O tratamento é muito individual. A gente troca, a gente conversa, a gente se dá força. Mas a gente precisa entender que nós somos seres muito complexos. E nós temos uma doença rara e muito diferente. E que o tratamento é complexo também. É um ensaio de erro. Eu, inclusive, convido vocês a darem uma olhada. Eu postei ontem na página, lá no Facebook, o depoimento de uma pessoa que tem acompanhado os vídeos. Ela escreveu o depoimento dela, postou um vídeo que é o depoimento de uma outra pessoa. E me autorizou a publicar para vocês, para vocês conhecerem. E a gente tem que torcer pela pessoa, a gente tem que vibrar. Eu vibro sempre. Quando eu vejo alguém dizendo que está fazendo alguma coisa, está melhorando. Porque ela se deu muito bem com o tratamento de altas doses. Mas se vocês olharem nos comentários dos vídeos aqui, vocês também vão encontrar depoimento de pessoas que tentaram e não funcionou. E normalmente a pessoa não vem dizer que não funcionou. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Por que a gente tem que ter cuidado com isso? Aquele pessoal que é contra o tratamento das altas doses, eles vão defender que muito do que está acontecendo em relação à vitamina D, essa febre que já vem há alguns anos de vitamina D, é efeito placebo. É efeito placebo porque as pessoas querem muito melhorar. Elas querem encontrar uma resposta. Nós queremos. E a gente tem que ter cuidado. E aí isso não tem a ver com eles. Isso sou eu que estou falando porque é como eu penso. E eu estou falando para você formar a sua opinião. A gente tem que ter cuidado porque existe uma coisa chamada panaceia. Que não é exatamente uma coisa. A panaceia é uma deusa grega. Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. A gente ouve falar de Zeus, de Hades, de Afrodite, né? De, enfim, tem um monte de filme aí de mitologia grega. Mas na mitologia grega existiu essa deusa, a panaceia. A panaceia era a deusa da cura. Quem conseguia o favor da panaceia se dava bem. Porque a panaceia era uma deusa que ela curava todas as doenças. Quando ela curava, ela curava de tudo. Oh, que beleza. Os mitos gregos, eles têm relação, e a psicologia estuda isso, com desejos e com coisas muito profundas da mente humana. São representações da mente humana. Falando de uma forma bem simples. E se você parar pra pensar, esse é o sonho da humanidade. Encontrar um remédio que cure tudo. E a vitamina D, ela se apresenta um pouco como isso. Olha, ela participa de várias doenças. Ela participa de... Então, se ela fosse a solução, se ela for a solução, ela é a solução pra tudo. E muita gente diz que pessoas estão se aproveitando pra ganhar dinheiro, se aproveitando da fé, se aproveitando do desejo das pessoas de melhorar, do desejo de encontrar uma solução. Então, pra vender, literalmente, com preço de consulta, com remédio, uma panaceia, uma cura para todos os males. A gente tem esse desejo como humanidade, como humano. A gente quer encontrar um herói pra resolver os nossos problemas. Nós temos isso, nós elegemos o tempo todo no nosso país, e não é só aqui. No mundo todo, heróis. Pessoas que vão aparecer e que vão nos dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir. E não é diferente em relação à cura das coisas. A gente quer encontrar um herói, sabe? Ou remédio, a solução. Só que nós somos pessoas muito complexas. Nós somos seres, eu acho, fantásticos, maravilhosos. São várias coisas que envolvem pra você ter uma doença e pra você ter a cura da doença. São várias coisas acontecendo e que um estudo científico tenta. E nem sempre consegue, muitas vezes, fracassa. Porque os que dão errado, eles não publicam. Dizer, controlar essas variáveis, mas é muito difícil. E assim, certamente, da mesma forma que nós somos complexos, as soluções não são simples. As soluções são complexas. E a gente não pode ter medo disso. A gente tem que se manter positivo, se manter firme e buscar equilíbrio. O que é o mais difícil. Bom, mas o que a Flávia vai fazer em relação à vitamina D? Qual foi a minha decisão? Depois disso tudo que eu estudei. Tanto tempo lendo sobre o assunto. Pensando, vendo depoimento, trocando ideia com as pessoas. Eu tomei a minha decisão. E eu vou dar o meu depoimento pra vocês agora da minha decisão. Mas essa não deve ser a sua decisão. A sua decisão tem que ser sua. Sabe? A gente tem que assumir isso. Bem, eu conversei com a minha médica, com a neurologista que me acompanha. Muito brevemente. Porque a gente estava mais preocupada com a minha respiração. Porque eu estava nada a ver. E ela concorda, como eu disse, porque é consenso, de que a vitamina D, certamente, numa pessoa que tem uma doença autoimune como eu, está baixa. Ela supõe que esteja baixa. Porque a gente não fez exame ainda. E que sim, se tiver baixa, que eu devo melhorar os meus níveis de vitamina D. Porque melhorar os níveis de vitamina D contribui, faz parte de um pacote pra melhorar. Como eu sigo, acompanho, confio e estou satisfeita com a minha médica e com o meu acompanhamento médico. Eu não farei agora, mas é o seu futuro. Se eu resolver mudar, eu aviso. O tratamento com altas doses. Então, o que eu fiz? Eu marquei uma médica, está marcada a consulta. E a ideia é que essa médica vá fazer uma série de exames. Vá ver o meu quadro clínico geral, não só a questão da minha astenia. Quer dizer, nem é pra ela olhar a minha astenia. Isso quem está olhando é a neve. É pra ela me ver como um todo, fazer exames, pedir exames. E eu vou pedir o exame da vitamina D. Estando baixo o meu índice de vitamina D, eu aviso pra vocês quando saírem do exame, eu vou começar a fazer a reposição de vitamina D. Mas em doses normais. Eu não pretendo agora me expor ao tratamento de altas doses. Os tratamentos de baixa dose, de doses normais pra reposição, eles demoram bem mais tempo pra você acertar o seu nível de vitamina D e pra dar algum tipo de resultado, né? Isso é normal. Pra que isso se reflita numa melhora geral dos sintomas. Hoje eu tô encerrando esse primeiro momento de conversa. Depois que eu fizer os exames, depois que eu começar a tomar vitamina D, eu volto a falar com vocês sobre esse assunto. E se a gente estiver conversando aí nos comentários ou lá na página, enfim. A gente volta a falar sobre isso e eu volto a dar o depoimento do que eu tô sentindo. Se tem melhora ou não tem melhora, eu converso com vocês. Mas se vocês olharem nos comentários, como eu falei, tem gente dizendo que tá fazendo em alta dose, tá se sentindo muito bem. Tem gente dizendo que tá fazendo em dose normal e que ainda não sentiu nada. O que é previsível, o que é normal. E tem gente dizendo que fez alta dose e não ficou muito legal. E que agora tá procurando um outro caminho. Então, assim, examinem os resultados e tomem as suas decisões. Bem, o próximo vídeo da miastenia vai ser ano que vem. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre o miastênico e as pessoas. A gente vai começar a conversar sobre isso. Falar um pouco sobre como as pessoas podem nos ajudar e como nós podemos ajudar as pessoas que nos ajudam, né? Porque a gente não precisa dificultar ainda mais a vida delas. A gente vai falar um pouco sobre isso. E depois a gente vai falar de um outro tratamento alternativo que as pessoas falam, que é a imunoterapia. Aqui no Brasil a gente fala muito da autoemoterapia, que é um tratamento de imunoterapia. E a gente vai falar um pouco sobre esse tratamento. É outro assunto polêmico. Mas antes a gente fala da gente e das pessoas. Bom, até a semana que vem. Um grande abraço. Obrigado por você ter assistido. E lembra, se cuida. Fica bem.